Esse teu jeito me deixa sem chão, nem tem como fugir E quando eu paro e eu penso, lembro do cheiro da pele Beleza de mil manos, e todos molhos, tá já carrega sozinho Carrega sozinho, charme é de mil manos, com todos molhos, tá já carrega sozinho Carrega sozinho, teu jeito me mata, você que me estraga Nunca vou te deixar, teu beijo tem mele Teu jeito me mata, você que me estraga Nunca vou te deixar, teu beijo tem mele Você me pica, pica, pica Você me pica, pica, pica Beleza de mil manos, e todos molhos, tá já carrega sozinho Carrega sozinho, charme é de mil manos, com todos molhos, tá já carrega sozinho Carrega sozinho Carrega sozinho Carrega sozinho, charme é de mil manos, com todos molhos, tá já carrega sozinho Carrega sozinho, charme é de mil manos, com todos molhos, tá já carrega sozinho Obrigado a todos!